Quando começar, quando começar você me avisa. Começou, Duro. Aí, pessoal, todo mundo bem ligadinho, porque começa agora a agenda do Quintão. É, com várias dicas pra você aproveitar o feriado prolongado. E pra começar, cinema. Estreia dessa sexta-feira, Jack, o Caçador de Gigantes. O filme é uma versão de João, pé de feijão. Isso mesmo, isso mesmo. E nessa história, João é Jack, um camponês que recebe grãos de feijão mágicos. E sem querer, o João usa esses feijões pra abrir um portal entre o nosso mundo e o mundo dos gigantes. E pra impedir que os gigantes dominem a Terra e pra resgatar a princesa raptada por eles, Jack vai enfrentar vários perigos. Dá uma olhadinha, ó. Vai, vou, vão. Não pergunte de onde vem o trovão. Porque entre o céu e a terra há um perigoso lugar onde terríveis gigantes foram morar. Os mortais da Terra, eles querem varrer quando a semente da sua vingança crescer. Vem a luz acesa e estou perdida. O que faz aqui fora nesse tempo horrível, Alteza? Os livros são seus? Meu pai costumava ler pra mim. Eu gosto de uma aventura. Estou procurando a minha própria aventura. O que foi? Elizabeth! Estou morto? Ainda não. As lendas são verdadeiras. Helmut, reúne seus melhores homens. Sim, senhor. Traga minha filha de volta. Majestade, sou voluntário. O que acha que tem lá em cima? Eu nunca acho. Eu me preparo para tudo. Enfim, os humanos voltaram. Sou mais feios do que eu me lembrava. Nossa missão é levar a princesa de volta. Amanhã, vocês retornarão lá pra baixo comigo, como seu novo rei. Você está louco? No momento, eu estou conversando com os gigantes. Uau! Jack, o Caçador de Gigantes estreia em vários cinemas do país. É só checar a programação aí, na sua cidade, hein? Isso é muito legal, Jack. Eu adorei. Tu vai? Uau! Bom, então vamos lá. A próxima dica, teatro. Já está em carta exota essa. Crônicas de Cavaleiros e Dragões. O Tesouro dos Nibelungos. Baseado no livro, a saga de Siegfried. Tesouro dos Nibelungos. É da Tatiana Belin, que adoro. A história mostra as aventuras do príncipe Siegfried pelo mundo. Pois é, pois é, pois é. Ele enfrenta terríveis vilões, doma cavalos selvagens e luta com dragões. Tudo para conquistar o amor de sua querida princesa. Uau! Isso que é príncipe de verdade. Oh, Siegfried! Se você enjoar dessa princesa, estou aqui eu, oh, Doroteia, pá, 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 lhe aguardando. Doroteia! Oi. Para, posso continuar? Pode. Ah, então tá bom. Olha só, a peça Crônicas de Cavaleiros e Dragões, o Tesouro dos Nibelungos, fica em cartaz até o dia 30 de junho, no Teatro do SESI. É, todas as quartas, sábados e domingos, às quatro da tarde. Ah, pera, pera, pera aí. E na sexta também. Vai ter apresentação extra também às quatro horas da tarde. Que legal! Então anota o endereço, ó. Fica na Avenida Paulista 1313, 1313, pertinho do metrô Trianon Masp, em São Paulo, SP. É, e a entrada é na faixa, ou seja, de graça. Mas acontece que tem que chegar um pouquinho antes para retirar o ingresso, né? Então é melhor, qualquer dúvida, liga para pegar informações. Olha, é 11, São Paulo, né? 3, 1, 4, 6, 7, 4, 0, 5. Agora a música. A próxima música. Ah, tadá! O Grupo Tri apresenta, neste domingo, o show Histórias que Cantam. Ai, que lindos! O espetáculo é uma mistura de músicas da cultura popular e brincadeiras infantis. Olha que legal! Se você quiser conferir, olha, é só anotar. O show Histórias que Cantam, do Grupo Tri, acontece no domingo, às seis da tarde, no Sesc Belenzinho. Anota o endereço. O endereço é Rua Padre Adelino, número 1000, em São Paulo, SP. Ai, olha o ingresso, sabe, não, não? É na faixa. De graça. De graça. Mas se quiser também mais informações, anota o número, ó. É. 11? 11-20-76-9700. Ah, e precisa retirar o ingresso antes, tá? É bom, é bom, é bom. Agora esta aqui vai para o pessoal de Belo Horizonte. Tadá! O Grupo Gira Mundo Teatro de Bonecos apresenta, até domingo, o espetáculo 20 Mil Léguas Submarinas, baseado na história escrita por Júlio Verne. Uau! A bordo do submarino Nautilus, o Capitão Nemo, o Marujo Ned Land, o Professor Aronax e o assistente dele, Conselho, combatem feras marinhas e conhecem lugares exóticos e desconhecidos. Isso mesmo. Você quer ver essa história super legal, encenada por bonecos lindos? Então, anote aí. 20 Mil Léguas Submarinas, com o Grupo Gira Mundo, acontece de sexta a domingo, às 8 da noite, no Teatro Bradesco. Anota o endereço, ó. É Rua da Bahia 2244-2244, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Crianças pagam R$ 7,50. Quer mais informações? É só ligar para 31, código 31, 3516-1027. É isso aí. Nossa, quantas dicas maravilhosas. Várias. Pois é. Olha, a agenda do quintal fica por aqui. Mas se eu fosse você, também aproveitava pra brincar bastante no final de semana, viu? Isso mesmo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.